Olá, pessoal! Tudo bem? Feliz ano novo! Antes de mais nada, primeiro vídeo de 2020, domingo, hoje. Tem rodada cheia de NFL, tem a semana 17, mas tem muitas notícias pipocando. Então, antes de mais nada, se inscreva no canal, dê like no vídeo. Quando você está inscrito, você recebe as notificações e pode assistir o vídeo quentinho ainda quando as notícias acabaram de aparecer e mais perto de quando aconteceram os jogos. Então, clica aqui em subscribe e vem com a gente. Pessoal, era algo que era esperado já, eu acredito, para essa próxima off-season, para essa próxima intertemporada. O Drew Brees vai ter 42 anos no próximo mês de janeiro e eu falei algumas vezes que o feeling que eu tinha no ano passado é que ele se aposentaria depois da temporada de 2019. Ele foi para o Pro Bowl e estava numa pegada muito tipo fim de festa, sabe? Não falou com nenhum jornalista, ele teve, sei lá, uns dois minutos que ele conversou com a Jane Slater da NFL Network e ficou por isso. Ele ficou com os filhos o tempo inteiro no Pro Bowl, lá em janeiro. Ficou com a família, basicamente. Estava curtindo como se fosse um último rodeio, como se fosse uma última volta. E eu fiquei até um pouco surpreso que ele declarou que voltaria para essa temporada de 2020. Voltou, não começou bem a temporada, sobretudo em força no braço e etc. Foi um problema a média de jardas no ar por passe. Isso nos últimos jogos foi até solucionado. A gente viu que o Drew Brees estava soltando um pouco mais o braço. Só que teve aquela lesão terrível. Quebrar 11 costelas não é nada legal. O Drew Brees ficou fora de algumas partidas aí. Entrou o Taysom Hill, o James Winston é o outro reserva do time. E hoje o Adam Schefter reporta que o Drew Brees não vai voltar para a próxima temporada. Não deve voltar para a temporada de 2021. É a lógica. Primeiro por conta dessa lesão. Segundo por conta da idade. Terceiro porque ele assinou um contrato com a NBC para comentar o Sunday Night Football, muito provavelmente. E quarto porque se você pega o desempenho do Drew Brees, e eu estava assistindo essa semana, eu peguei para assistir o Super Bowl 44, que é Saints & Colts. É outro Drew Brees. É um Drew Brees muito mais ágil, um Drew Brees muito mais, não sei, cara, mais vivo dentro de jogo. E é até esquisito ver o Drew Brees jogando hoje, em 2020, com esses jogos dessa época, 2009, 2010, 2011. Natural, afinal de contas a idade passa. O que significa essa potencial aposentadoria? Três coisas. Vamos lá, por partes. Um, o New Orleans Saints neste momento não tem um front-rise quarterback e nenhuma alternativa para isso. Quem vai ser o quarterback do Saints ano que vem? Eles vão atrás de alguém no mercado, vão ter o James Winston, vão ter o Tyson Hill, vão draftar alguém? É uma incógnita, é algo para a gente monitorar nos próximos meses. Se eu fosse apostar, seria o Tyson Hill ou o James Winston. Não à toa, o Sean Payton foi atrás, o Loomis e o Payton foram atrás desses dois quarterbacks para tê-los na asa do Saints neste ano. Além de ter um seguro contra lesões do Drew Brees, que poderiam acontecer por conta da idade, como aconteceram, ele poderia ver melhor esses dois caras. Na minha humilde opinião, você pode ter uma opinião diferente, o Tyson Hill não serve para quarterback. O James Winston pode ser que ainda sirva. Vamos ver se ele mudou alguma coisa na proteção da bola, porque 30 interceptações não tem condições. Vamos ver se ele mudou isso nesse sistema do Saints, que é um sistema de passes rápidos, etc, etc. Outra coisa que significa essa aposentadoria é dar uma aliviada bonita no salary cap do Saints, o teto salarial, que está bem enforcado para a próxima temporada, e o teto salarial deve diminuir para a temporada 2021, porque o lucro da liga vai cair por não ter público nos estádios, certo? O teto salarial é em função do lucro da liga. Se o lucro cai, o teto salarial cai também. Os Saints agradecem, porque é um dos times que estão em pior situação em relação ao teto salarial. E, em terceiro lugar, que muito provavelmente o quarterback mais fácil para o touchdown na história da NFL, será Tom Brady ao final de 2021, porque a tendência é que o Brady volte para mais uma temporada em Tampa Bay. Não há nenhum rumor que diga o contrário. Ele tem contrato de dois anos, está jogando até que bem nesses últimos jogos, pegou defesas fracas que não lhe impressionaram, mas tudo dá a entender que o Tom Brady volte para mais uma temporada, e em voltando ele garante o recorde de mais sagitãos passados na história da NFL, tá bom? Então é isso. Não deixe de comentar aí se você acha que esse rumor é verdadeiro, se você acha que volta. Lembrando que Adam Schaefer não dá barrigada, é um dos mais respeitados jornalistas dos Estados Unidos. Se ele tem essa informação, muito provavelmente ela é verdade. E tem essa questão do contrato com a NBC. Claro que o contrato pode ser colocado na gaveta, mas a tendência é que a gente veja o Drew Brees na TV no ano que vem, como comentarista. E aí a gente vai ter dois comentaristas, com certeza, muito melhores que eu, que é o Tony Romo e o Drew Brees. Vocês vão poder soltar o Sápia a todo momento. E, enfim, é isso, meu povo. Obrigado pela companhia, feliz ano novo, como eu disse, e vamos juntos nesse 2021. Tchau!